O sol já se manifesta ali entre as nuvens, a água, ao que tudo indica, está abaixando um pouco, e aí nós estamos fazendo esse registro aqui para a posteridade. Olha pessoal, aqui vocês conseguem ter uma dimensão de qual é o volume de água e a extensão. A gente só viu essas imagens aqui em 1983, 1985 e o fluxo da água continua. Sei que não é bom, que é perigoso, mas a gente tenta arriscar um pouco. A gente faz tudo por uma matéria. Vamos mostrar um pouco ali na frente. O rio abriu ali uma grande cratera daquele lado lá. A gente pode perceber. Estamos aqui fazendo umas imagens diferentes para que vocês possam ver a dimensão que é, a dimensão que o rio Catolé tomou neste momento aqui. Nós estamos aqui no... aqui é o Morada do Bem Querer, né? E a nossa reportagem não podia deixar de fora, de fazer, de fazer essa reportagem aqui. Bem largo aqui, bem largo. Nós estamos aqui em Itapetinga, no sudoeste da Bahia, a cerca de 700 km da capital, Salvador. A gente vê que aquela casa ali está um pouco comprometida, né? Porque a água está passando em volta dela e o rio segue ali. Ali, olha para vocês verem as forças da água, né? O que provocou. Olha aqueles capim. Ali foram, tipo, muito preçados. E a chuva cessou um pouquinho, mas ela promete estar voltando novamente aqui. Porque, ao que a gente percebe, continua caindo uns pingos de chuva aqui, de água. E aí, olha... Nós vamos voltar agora. Nós já pegamos aqui tudo. Vamos estar voltando aqui para não dar mais ênfro aqui, né? Mas, como a gente tem que fazer a reportagem, a gente entrou aqui para fazer essa matéria. Haja visto que a ponte não está segura. Mas, registramos tudo. E, nesse momento, o Itapetinga Acontece acaba de fazer esse registro. Vocês cobraram tanto, né? Vocês cobraram o registro do Morada do Bem Querer. E o Itapetinga Acontece está aqui, registrando tudo para vocês. E aí, meu irmão, tá bom? E é isso aí. As dimensões são grandes, né? A natureza cobra e... E o rio está aí, tá? Fazendo a parte dele. Então, é isso aí. Registramos tudo. O Itapetinga Acontece agora se despede de vocês. E, em breve, nós estaremos aí em outra localidade.